Vamos dar início aos vídeos de testes com essa bateria portátil, esse gerador portátil pode ser carregado via placa solar tem várias utilidades, várias formas de carregá-lo e hoje iremos fazer o teste com o cabo dele diretamente na energia da concessionária futuramente teremos mais vídeos a respeito, ok? Então eu vou colocar aqui, vou plugar, pode ser qualquer cabo similar a esse aqui, não precisa ser o original que veio na caixa agora são exatamente 1 hora e 6 minutos, vamos plugar o cabo aqui e vai começar o carregamento Bom pessoal, eu não tenho como mostrar para vocês o consumo dele, vou até fazer outro vídeo futuramente eu tenho uma tomada inteligente que mostra qual é o consumo dele, ok? inclusive também dá para fazer isso no Bluetooth, mas ele puxa em torno de energia, em torno de 160 watts esse carregador carrega ele, melhor dizendo, com em torno de 120 até 160 watts na verdade ele varia entre 70, conforme ele vai tendo um carregamento, vai se aproximando ao final do carregamento dele, da carga dele ele vai reduzindo, ele começa ali em 120, 130 e vai reduzindo mas eu farei um vídeo a respeito futuramente para vocês então ele é mais inteligente do que o anterior, o KPTC15 ele tem um carregamento bem mais rápido enquanto o KPTC15 carrega no máximo a 40, 45 watts esse aqui até 140, 160 watts 1 e 6 comecei o carregamento, já está em 8%, estava zerado, já está em 8% vamos ver aí em quanto tempo ele vai carregar por completo carregou já 25%, olha só, comecei 1 e 6, as 13 e 6, são 13 e 13 porque 7 minutos aí já está em 25%, ou seja, ele realmente começa a carregar com tudo como eu mencionei para vocês, bem mais rápido do que o antecessor dele a versão que eu tenho aqui da Knap, que é o KPTC15 esse é o KPTC23, esse aqui lembrando é de 110 volts e olha só, já está em 25% em torno de 7 minutos ele estava zerado, 26% não está aquecendo até o momento, não ligou ventoinha nem nada está belezinha, muito bom eu vou mostrar para vocês aí se der aos 50% e também depois para finalizar ao 100% pessoal, acabou de chegar a 50% 2 horas e 15 minutos ou seja, 1 hora e 9 minutos depois, 1 hora e 10 ele já carregou 50% da sua capacidade total quando chegarmos a 100%, volto aqui para finalizar o vídeo com vocês bom galera, finalizado aí o carregamento 100% olha só, 3 horas e 32 minutos pouco menos de 2 horas e meia carregou por completo está um pouco mais quente o corpo em alumínio dele mas carregou vou retirar o cabo ele já desligou e aí está, carga completa 100% então em menos de 3 horas ele carregou 2 horas e meia aproximadamente de 0 a 100% ele promete carregar aí em até 4 horas a carga completa porém com menos de 3 horas ele carregou 2 horas e meia eu vou arredondar aí beleza? então como vocês viram sensacional a parte de carregamento do KPTC23 da Knap é bem mais rápida e mais eficiente do que o modelo antecessor dele o modelo anterior dele o KPTC15 vale a pena justamente para você que quer algo que tenha uma carga ou uma recarga mais rápida a carga solar dele eu ouvi dizer que carrega em torno de 40 45 watts de potência não tem a mesma velocidade da recarga através da energia da concessionária mas podemos fazer testes futuros aí ok? pretendo pegar mais uma plaquinha de 60 watts para carregar tanto o KPTC23 quanto o KPTC15 e aí faremos novos vídeos no futuro é isso aí espero que vocês tenham curtido qualquer dúvida deixe nos comentários curta, compartilhe comente ative o sininho para receber as notificações do canal inscreva-se se ainda não for inscrito abraços até mais e aí Obrigado.